E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile Então essa game play mais pra mostrar Abrindo os presentes do festival de guildas Então vamos aqui Desses três eu acho que eu vou pegar esse aqui, West Sprawl Hum, desse aqui, GDM, vem todo dia Então eu vou pegar desse aqui, do Galila, do Gargantua Esse aqui eu vou pegar o baú Saber of Pound, ou Mechatragens Acho que eu vou pegar Mechatragens Esse aqui eu vou pegar o Contagero Joias Esse aqui eu vou pegar do Steam Path, será? Será que eu pego desse aqui? Eu preciso dessa bosta aqui pra upar minha peça Vou pegar Steam Path Esse eu vou pegar o Dragones Que esse aqui vem todo dia Esse aqui é baú Desse aqui, acho que eu vou pegar Esse aqui pra Merch Pact Juntar dos Pactos Hum Infantaria, ataque, defesa, ataque Sempre prefiro ataque, tá? Acho que eu vou pegar do Infantaria Artifatos Vou pegar energia Baú de caça Acelerador Vou pegar o baú do baú Defesa Ataque Vou pegar Ataque Vou pegar Acelerador A joia Vou pegar um desse aqui Do Casa Assombrada Baú do Steam Path Do Dragones Vou pegar já Porque esse aqui eu ganho todo dia Com o familiar Eu tenho sobrando de estrelas sagradas Será que a gente vai conseguir Coupar algum item Deixa eu mostrar para vocês Eu estava com 80 mil de estrelas sagradas Acumuladas Aí gastei no último festival de guilda Gastei uns 30 mil Então deu para fazer umas 3 ou 4 missões Então juntem Vai acumulando Que você consegue fazer festival de guilda Facinho Agora vamos abrir o baú Vocês podem ver que tem um monte Sabe por que? De outros eventos De outros infernais Eu deixei Para abrir tudo de uma vez Então vamos abrir aqui Os baús Eu só vou deixar esses aqui Um common também vou deixar Vou abrir os raros Nossa Joias Materiais Do Asa Gelada Um lendário Para mim é assim Oh! Isso aqui é o baú do campeão Mas Cara, estou nem aí para a baú do campeão G de Irmi Vem só esse aqui Vem só esse aqui Nenhum Nem uma sementinha Mas veio uma joia Uma sementinha no comum Um olho no comum 3 né Para variar Não veio nenhum É Vem esse aqui No comum é o cérebro no comum que é o mais raro é a caveirinha no comum é esse aqui veio também no comum é bem raro vir lendário, você acha que os caras vão dar assim de graça é, esse aqui no comum para variar, Queen Bee, esse aqui no comum, o resto assim, dane-se Bon Appetit, não veio nada de item, o preço do aro Titã das Maras é esse aqui, que veio no comum, essa tá vindo comunzão, xamã, o do xamã ou Steam Path, será que eu vou conseguir upar algum item do Steam Path? da Casa Assombrada, esse aqui é o baú de evento que dá itens raros aceleradores ou tomos arcaicos, vamos abrir ó, um tomo arcaico e esse aqui para upar o set do Noceros e vamos para o baú de caça é, um foguinho aqui no comum será que eu vou conseguir upar alguma bostinha? agora vamos aqui ver se a gente vai conseguir upar alguma coisa não, não acredito que eu não vou conseguir upar nada, velho não, velho ah não, velho, sério cara, não vou conseguir upar nada hahaha cara, não vou conseguir upar nada, velho mano do céu não, vocês viram o tanto de baú que eu abri eu não vou conseguir upar nada caralho, velho então chegou uma hora que, pô mano, não dá para evoluir mais, entendeu? esse jogo aqui é microtransação para tudo qualquer coisa é baú mas você não consegue evoluir então é frustrante isso aqui e vou te falar né que eu já estou perdendo a graça desse jogo porque é sempre a mesma coisa e você faz, você faz, você faz, você faz os eventos e não upa nada, entendeu? e eu acho que também é ilusão você ficar farmando porque só para recurso só para recurso, entendeu? para você fazer os upgrades de pesquisa construção construção eu já fiz tudo então construção eu não preciso de mais nada pesquisa você não precisa de tanto recurso para você fazer pesquisa, entendeu? e teoricamente você utilizaria os recursos de farm para você fazer tropa mas eu não estou fazendo tropa porque você vai fazendo tropa você toma um ataque e você perde tropa assim tipo a por bobeira eu sei que esse tipo escudo assim né fora que escudo que também não vem toda hora né eu tenho alguns aqui de de 24 horas mas é besteira você ficar fazendo recurso e fora que também ele tem limitação, entendeu? cada quanto se eu não me engano acho que ele consegue acumular no máximo 4 bi né de cada recurso entendeu? então é uma coisa assim que tipo junta recurso tá servindo pra bosta nenhuma né fazer tropa também é besteira é só pro cara se achar fodão né falando que tem um bid é titã que tem um bid de poder então cara não sei eu não perdeu a graça né né porque esse jogo é pay to win né então chega uma hora que não agrega muita coisa uma coisa que talvez valha a pena talvez tenta até cinco mas aqui pra você pegar t5 você tem que botar grana porque pra você pegar tudo isso aqui de upgrade dali tomos arcaicos entendeu? dali tomos arcaicos ó né quinze e pouco eu demorei quase um ano pra juntar mil quinhentos dois mil tomos arcaicos e isso você consegue em um upgrade entendeu? então então t5 também é inviável você tem que botar grana mas é lógico grana eu não gosto de botar grana em jogo né então essa aqui é apenas minha minha opinião ok minha opinião de bosta hahaha então é isso gente vamos ver o que que os próximos o desenrolar né mas sinceramente eu não vejo mais graça nesse lord mobile e eu tô jogando mais aquele diabo imortal né tanto é que vocês estão vendo os gameplay que eu tô postando ultimamente né então acho que eu vou dar uma focada um pouco mais no diabo imortal que também é outro jogo pay to win né que você tem que ficar botando grana pra ficar fazendo micro transação comprar baú essas coisas pra tipo não ficar forte você bota grana pra não ficar forte entendeu? então é outro jogo que eu vou jogar o free tipo até onde der no free né fazer todas as campanhas possíveis né mais do que isso se for pra botar grana eu paro de jogar entendeu? então é isso gente espero que vocês gostem desse vídeo dessa gameplay deixa aquele like ou dislike e uma boa segunda e uma boa semana para todos vocês valeu